Olha só, gente, a gente volta mais nesse bloco do programa da comunidade, são 12 horas e 25 minutos, um estaleiro, 28, 12 horas e 28 minutos, um estaleiro pegou fogo hoje cedo, lá na Compensa, estaleiro Rio Amazonas, um funcionário foi fazer uma solda e a fagulha acabou caindo no lugar do combustível e ele pegou, o estaleiro pegou fogo. Uma balsa que transportava combustível. Olha aí, você está acompanhando agora as imagens, essa fumaça preta e a combustível pegando fogo nessa balsa depois que o funcionário foi tentar fazer uma solda e acabou ateando fogo, a fagulha da solda acabou caindo no local onde estava o reservatório de combustível e pegou fogo na hora. Dois funcionários ficaram extremamente assustados, não houve vítimas, isso é o mais importante nessa informação, não teve feridos, mas o Corpo de Bombeiros falou, o Tenente João Vitor, João Filho, e ele vai trazer informações para a gente aqui sobre como é que está a situação agora. Você que está aí acompanhando, está vendo uma grossa camada de fumaça subindo aí, uma fumaça preta, é combustível pegando fogo, infelizmente a gente traz aí, quem foi acompanhar as informações logo cedinho, está lá inclusive, acompanhando agora as informações, é a nossa repórter Marquilze Pereira, que vai trazer outras notícias às 6 horas e 15 minutos no Jornal em Tempo, o Tenente João Filho vai falar agora e vai dizer quais são as impressões dele, principalmente se está tudo controlado, se está tudo dentro, a gente está vendo inclusive fogo ali, olha lá, você que está acompanhando aí. Vamos ver o que o João Filho falou, o Tenente João Filho do Corpo de Bombeiros, solta a sonora. Este incêndio, nós deslocamos aqui quatro viaturas para fazer o combate, aqui nós constatamos que foi explicado que a balsa estava vazia, não tinha combustível, a equipe daí já tinha desgasificado a balsa, que o risco é muito maior, então já tinham tirado esse gás, só que uma parte desse combustível deve ter vazado, como ele é fundo duplo, ela ficou numa segunda base, e nos trabalhos ele veio incendiar. Então o trabalho do bombeiro agora junto com o pessoal aqui do estaleiro, nós estamos colocando LGE, líquido gerador de espuma, também com água, para poder nivelar o nível de combustível com água e o LGE, e assim fazer a extinção por abafamento. Ele estava usando algum maçarico para ter provocado alguma coisa? É, eles estavam fazendo os trabalhos de manutenção na balsa, e isso pode ter ocasionado o incêndio. Desgazificar, como ele falou, desgazeificar, como falou ali o tenente, é tirar aquele vapor da gasolina. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, viu que a gente trouxe no início do ano, infelizmente, um funcionário de uma empresa que estava fazendo também um barco, e um barco grande, uma balsa grande, pintou a balsa com uma tinta extremamente inflamável, e foi tentar soldar depois que ele pintou. A tinta estava seca já, gente, mas acontece que o ar da tinta, que era também inflamável, estava dentro ali do barco, e quando ele ligou a solda, explodiu, e infelizmente o funcionário morreu. Então, quando o tenente diz isso aí, que tem que desgazeificar, é tirar aquele ar, aquele cheiro forte de combustível, que em grande quantidade pega fogo e explode tudo. Eles fizeram o procedimento, mas infelizmente vazou uma parte da gasolina ali para a parte inferior, para a segunda camada da balsa, o que ocasionou o incêndio. Ninguém ficou ferido, a gente vê no finalzinho, quando ele está falando, que a fumaça já está branca, ou seja, já está sendo controlada, e ainda bem que ninguém ficou ferido. 12h32, solta essa sirene, Ricardinho, solta essa sirene, que a gente vai apresentar para você agora. O Fred Rocha foi acompanhar a apresentação do Taz Mania. Taz Mania, será que o cara é ruim? Para ter o nome de Taz Mania, o apelido de Taz Mania, ele é acusado de ter matado num latrocínio um carpinteiro em julho desse ano, e o Fred Rocha vai trazer outras informações para a gente na tela. Fred? Esse crime a gente pode dizer que ele está parcialmente resolvido, isso porque, dos quatro suspeitos que participaram deste latrocínio, um, o que atirou na vítima, foi apresentado agora pela manhã, aqui na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Desde o dia do crime, no dia 18 de julho, ao ônibus da linha 678, que estava ali na Avenida Coronel Teixeira, a polícia vem divulgando as imagens do coletivo, para que as pessoas tivessem acesso de como que esse crime aconteceu, até no intuito de identificar esses criminosos. Nas imagens, quatro assaltantes entram no coletivo, dois ficam na parte da frente, outros dois na parte de trás. O homem que foi apresentado aqui, o assassino, está de azul. Dentro do ônibus, tinham muitos passageiros que ficaram assustados com a situação. Entre eles, o carpinteiro Valdemiro Justino da Silva, que é este que aparece na imagem pulando a catraca. Ele ficou nervoso com a situação, tentou fugir, e por isso acabou sendo vítima desse suspeito que foi apresentado aqui. Vai falar conosco agora, o delegado Adriano Félix, que estava à frente também dessas investigações. O suspeito, o Érico Rodrigues da Silva, de 22 anos, acabou se apresentando espontaneamente. A polícia tem certeza de que ele foi a pessoa que tirou a vida do Valdemiro, né? Perfeitamente. Logo após o crime ocorrido no dia 18 de julho, a Delegacia de Roubos e Furtos teve acesso às filmagens dentro do coletivo e a partir daí começou o trabalho investigativo. Algumas semanas depois, nós conseguimos identificar o suspeito que atirou e a partir daí nós colocamos a foto na imprensa. Gostaria até de agradecer o trabalho da imprensa nessa prisão desse indivíduo, que acabou se entregando, né? Com medo de alguma represália por parte até de pessoas familiares da vítima. Agora, o motivo do crime, ele disse que estava querendo dinheiro para fazer o aniversário da filha. A polícia acredita nessa versão? É, a gente percebe que o intuito aqui é ludibriar a polícia judiciária e, consequentemente, o poder judiciário. E ficou claro que ele estava nervoso realmente no momento da ação e com medo até de uma represália por parte dos passageiros dentro do coletivo que gerou um alvoroço logo após o assalto, ele resolveu efetuar um disparo. E ainda tem um indivíduo foragido, o Emerson, que é primo do Érico, né? Eu gostaria que quem tivesse o paradeiro desse indivíduo de alta periculosidade, que entrasse em contato via WhatsApp com o Disque Denúncia da RF pelo número 991485290, que as informações serão mantidas em sigilo. Muito obrigado pelas suas informações aqui dentro da delegacia. Inclusive, familiares da vítima estiveram aqui acompanhando a apresentação do suspeito. Uma situação bem complicada para um ente querido que fica frente a frente com o principal suspeito de tirar a vida do Valdenire. A irmã dele, no caso, da vítima, estava aqui na delegacia e falou para a imprensa. Infelizmente, dolorido. É muito dolorido para mim. Eu não consigo olhar nem para a cara desse rapaz, entendeu? Porque o que ele fez com o meu irmão foi uma coisa que eu não queria que ninguém estivesse passando por esse momento. Meu irmão não tinha mulher, não tinha filhos, mas ele tinha família que eram os irmãos dele, eram os pais dele. Fred Rocha para o agora. Essa é a palavra que eu ia usar. Dolorido. Agora, que amor é esse de filha? Que horas são, diretor? Está quase na hora, né? Diz aqui que iria fazer o aniversário para a filha. Sabe o que a tua filha precisava? Da tua companhia, da tua educação, da moralidade que você, porventura, se você porventura tivesse, ensinasse para ela. Era disso que a sua filha precisava. E não de uma festinha de aniversário, que essa história é uma história muito balela, mas como foi o que ele argumentou, isso é um argumento muito furado. É isso que é, um argumento muito furado. Porque o que se tem que ter é a companhia do pai na educação do filho, dando conselho, mostrando um bom exemplo. E não simplesmente assaltando um ônibus, matando uma pessoa e agora a filha vai dizer, cadê seu pai na escolinha, no dia dos pais? Vai dizer, cadê o pai? Está preso. Está preso. É isso que vai estar. Está preso. São 12 horas e 36 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Você viu que na semana passada a gente trouxe o Bruno, que é o chefe de cozinha, né? Para falar sobre o treinamento que estava tendo na Real Equipamentos. Ele também trouxe uma outra chefe de cozinha aqui para poder trazer para a gente como é que nesse momento de crise a gente precisa se especializar. No momento de crise onde não circula dinheiro, a gente tem que trazer treinamento pessoal. Bora acompanhar como é que foi aqui na tela? Solta para mim. A Francilene veio em busca de novas ideias e ficou surpresa com o que a encontrou. Já vi coisas que eu não tinha visto, receitas, e eu quero tirar proveito dessa oficina para o meu próprio negócio. Em tempos de crise, uma oficina de técnicas de receitas pode ajudar futuros empreendedores a desenvolver boas ideias. Essa oficina acontece há mais de cinco anos, né? No Grupo Real Equipamentos. O grande objetivo é mostrar e demonstrar os equipamentos para os nossos clientes. Os clientes estão começando, querem fazer o investimento, alguns querem reformar, trocar os seus equipamentos. Então é uma oportunidade que eles têm de ver o equipamento funcionando, aprenderem novas receitas, testarem novos produtos. Na oportunidade, o público também conheceu uma tecnologia que otimiza o tempo na cozinha. Temos dois equipamentos aí, que são os equipamentos de vanguarda, que realmente veio para mudar, acrescentar o sabor, potencializar o sabor também da cozinha amazônica. Pio já possui um negócio próprio. Aqui ele procura a melhor forma de economizar e, claro, ganhar dinheiro. Cerca de 90% de economia, porque é muito prático. Forno combinado adianta muito o nosso trabalho, né? Otimizando o tempo. Esse evento tem o intuito de mostrar tecnologia para aqueles futuros empreendedores ou para os entusiastas da gastronomia, né? E também para aqueles que estão com a ideia de abrir o seu estabelecimento, fazer o seu empreendimento acontecer. Com o curso, dona Luzilene já está pensando em ganhar um extra para ajudar nas despesas da casa dela. Isso é um aprendizado, né? E aí tudo que a gente pode aprender, né? Isso é bom, né? Para a renda, né? Na nossa... Hoje, do jeito que está difícil, né? Aí a Daiane vai quebrar minha cara, né? Que eu chavei o Raul de Bruno. Não é Bruno, é Raul. Raul. E olha, não tem crise com comida. Ninguém deixa de comer. Deixa de comprar roupa, deixa de comprar sapato. Mas deixar de comer, ninguém deixa. E nem tem crise com cabelo, porque você pode ganhar 100 reais. Vamos lá, minha gente. Está na linha já, diretor? A gente vai lá para a Nossa Senhora das Graças. Carol Beauty Center, onde lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Alô? Alô? Ai. 12h39, o programa da comunidade vai ficando por aqui. Você fica com o WhatsApp. Beijo, gente. Fica para amanhã. Tchau. 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 Obrigado.